Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar do resultado da Itaúsa do quarto semestre e também vou falar dos dividendos da Itaúsa e vou falar um pouco mais da empresa, o que esperar dela no futuro, se ela tá barata ou não, ao meu ver também, tá? Então vendo aí o resultado recorrente das empresas que a Itaúsa investe no anual deu 25,1 negativo, quando a gente vê aí no trimestral dá 9% positivo, então a gente já vê a recuperação das empresas que ela investe. Vendo um pouco mais adentro aí dos setores, o setor financeiro que basicamente é Itaú, o grande responsável pelo prejuízo da Itaúsa, deu 27,6% negativo no anual e 0,7% negativo no trimestral, então já deu uma bela recuperada aí o Itaú se recuperando. O setor não financeiro a gente vê 17,7% aí no ano e 92% positivo aí no trimestral, então o setor não financeiro foi muito bem, principalmente aí no trimestre, sendo eles 1,6% positivo na Alpagatas, sendo 3,8% aí no trimestre, né? Então deu uma melhorada, a Duratex 91% no ano e 77% aí no trimestre, a NTS com 3,5% aí no ano e 127% no trimestre. O resultado da própria Itaúsa também deu queda de 12,6% e vendo aí o lucro líquido recorrente, deu aí um decréscimo de 26,1% no ano e 6,1% positivo no trimestral. Então, você vê que o resultado era bem negativo e no trimestre já se reverte essa tendência aí, então ao meu ver é de se esperar um bom resultado aí da empresa no ano de 2021 e cada vez mais perdendo o peso a Itaú dentro dela, né? Também, embora o grande resultado aqui também do Itaú, o grande resultado não, a recuperação do Itaú foi responsável aqui por também recuperar o lucro recorrente do trimestre, a Itaúsa, né? E aí quando a gente vê esse tal de desconto holding que a Itaúsa fala muito, também depende muito daqui, a empresa tem despesas próprias dela, então por isso que tem o desconto holding, então pra ver se ela tá barata, o mais interessante é você ver o desconto holding aí que eles falam, né? Histórico, comparando sempre dessa forma, você vai poder saber se ela tá barata ou não, como o mercado enxerga, porque não é justo simplesmente pegar o valor do mercado, já que a Itaúsa tem alguns descontos extras, né? Então, entendendo aqui um pouco a Itaúsa, como ela tá hoje, ela já foi muito Itaú hoje, já não é mais assim, então ela tem aí a Itaú, vai entrar aqui a XP, né? Aqui vai ser a segunda empresa mais relevante, vai ser a XP e eu desenho muito bem, né? A XP vai entrar aqui, aí tem a Alpagatas, tem a Duratex, tem a Copagás e a NTS, com pesos similares aqui a Copagás e a NTS, a Copagás na verdade tem aí a Liquigás dentro, a Copagás comprou a Liquigás e a Itaúsa comprou parte aí 48,5 da Copagás. Então, isso aqui foi por causa aí da Liquigás que a Petrobras acabou vendendo. Vendeu o resultado das empresas e a relevância dentro da Itaúsa, a gente vê que o Itaú perdeu relevância aí do quarto trimestre de 2019 com o quarto trimestre de 2020, a gente vê que saiu de 91,4 para 86,7, então perdeu um pouco de relevância, até diminuiu um pouquinho a participação também, o Itaú, daí dentro da Itaúsa, em contrapartida aumentou um pouco a participação aí na Alpagatas e teve aí o aumento aí também do resultado de 0,2 para 0,3. A Duratex se manteve em linha, enquanto a NTS aumentou de 4,8 para 10% e outras empresas aí caiu de 0,7 para 0,1. Lembrando que também tem os não recorrentes, o resultado aqui é resumido, não conta os não recorrentes, por isso que a Duratex não aumentou sua participação, foi devido aos não recorrentes. A Itaú, a Alpagatas teve não recorrentes negativo, então isso aí impactou um pouco, mas é só para a gente ter uma noção aí da participação da empresa, tá? Tanto que a gente vê no anual aqui, o Itaú ficou aí com 93,2 ainda em 2020, representa isso, mas a Alpagatas teve bastante aqui resultado não recorrente, que acabou até sendo bem menor aí a participação dela, mas quando a gente teve esses não recorrentes ela aumentou. Eu já analisei o resultado do Itaú, eu vou deixar aí um link do card aí em cima para vocês verem, e o resultado do Itaú, eu vou resumir bem rapidamente aqui, o principal ponto positivo aí foi o aumento na carteira de crédito do Itaú, tanto no anual, a gente vê aqui 6,6 por exemplo na pessoa física, 14,4 aí nas pequenas e médias empresas, nas grandes empresas 21, no total aí 17,2 aí de aumento na carteira de crédito, quando a gente vê no trimestre ainda conseguiu aumentar 4,4 aí no total do Brasil. Então ele conseguiu aumentar sua carteira de crédito, porém ele teve aí uma pequena perda aí da margem, né? Isso aí deu um produto bancário negativo aí no ano de 4,2, mas no trimestre a gente já viu uma recuperação aí, tá? Tinha aumentado de 2,8 aí comparado com o trimestre e o terceiro trimestre, mas quando a gente vê ainda a relação ao ano passado deu uma queda. Então realmente ele acabou aí perdendo margem, porém não foi isso, já que ele conseguiu aumentar a carteira, não foi esse o lado ruim do banco, e sim o PDD, né? A despesa aí de provisão para crédito duvidosa e assim, não teve aumento da inadimplência. Então pode ser que tem agora em 2021, ainda tem esse risco, mas o que acontece é que o aumento não está acontecendo e muito provavelmente não vai acontecer o tanto quanto o banco foi cauteloso, mas é possível que ainda aconteça parte disso. Então ele tem aí um saldo enorme de PDD e olha só, aumentou 52% o PDD, é muita grana. Se a gente tirasse a diferença aqui de PDD do resultado do banco, se a gente adicionar 10,2 aqui no resultado recorrente, o resultado teria sido positivo. Então o banco, em plena pandemia, teria conseguido aí um resultado levemente positivo se não fosse o PDD. Então aí a grande diferença está no PDD, tá bom? Então eu acho que o resultado do banco em 2021 vai ser muito melhor. E continuando, vendo as outras empresas aqui, a gente vê que a Alpargatas teve aí um ano, que quando a gente vê no EBITDA anual ele caiu 2,2, mas a recuperação no fim do trimestre foi muito empolgante, aí de 19,6 e o lucro também aumentou, mas o EBITDA aqui realmente, o EBITDA recorrente foi bem impressionante aí no trimestre, né? E a gente vê também que eles focaram aí na presença online deles, né? Então eles falaram que aumentaram bastante a representatividade aí nas vendas. A Duratex, novamente aí também, assim como a Alpargatas, ele conseguiu melhorar, o resultado aí no trimestre foi para 85% de alta, porém, quando a gente vê aqui no ano já era um resultado bom de 42% de alta aí no anual. Isso falando em EBITDA recorrente. O lucro também aumentou 78% no trimestre e 92% aí no ano. Quando a gente vê a NTS, é uma empresa extremamente sólida, né? É a empresa de gaseoduto, né? Como eu já disse aí, foi a divisão da Petrobras fez entre TAG e NTS, aí vendeu e ela teve um aumento aí de 18% no trimestral, de 14% no anual do lucro líquido, né? Falando, então realmente é uma empresa muito sólida. E aí falando no tal do desconto holding, eles fazem as contas aí, falam que estão 22,7%, mas você não se esqueça que elas têm os custos do holding também. Então não é tão desconto como eles estão mostrando aqui. É sim um desconto, mas não é tanto assim. E aí a gente vê historicamente, realmente, talvez aí 22,7% esteja acima aí da média, tá? Dezembro de 2020, estava assim. Dividend Yield, ela faz história porque ela realmente deu uma recuada. É uma empresa aí que pretende investir muito em novas empresas. Então a gente tem aí a Itaú, a XP vai entrar aqui no meio. Na verdade, não foi o investimento dela, já que ela só está desvinculando do Itaú, né? A Alpagatas continua, a Duratex continua, a Copagaz entrou agora, tem a NTS, tem mais empresas que eles pretendem adquirir ao longo do tempo. Eles pretendem aí ter mais cerca de 10 empresas aí nos próximos anos, segundo aí o saldo da empresa. E além dos investimentos, a Itaúsa também está aí divulgando o programa de recompra de ações. Ela vai comprar aí 250 milhões das suas próprias ações, sendo elas 50 milhões ordinárias, Itaúsa 3, né? E 200 milhões das preferenciais. Itaúsa 4, representam aí 4,5% das ações de circulação. É bastante coisa, se a gente pegar o valor mais ou menos aí médio das ações, arredondando aí para 10 reais, daria aí 2 bilhões e meio. Ela está fazendo uma compra, é como se ela estivesse investindo nela mesma aí, 2 bilhões e meio. Então ela vai, compra essas ações, retira do mercado e o valor de cada ação do mercado aí ganha um poder maior de 4,5%. Ou seja, isso aí vai representar um dividendo maior no longo prazo, porém aí nesse curto prazo, nesse período aí que ela vai estar fazendo essa recompra de ações, ela provavelmente vai pagar menores dividendos. Então esse programa vai até dia 23 de 8 de 2022 e é um programa aí bem audacioso, os valores são bem altos, talvez ela acabe comprando menos, mas é muito interessante a gente levar isso em conta que talvez impacte um pouco aí o dividendo no curto, médio, prazo aí. Mas no longo é bom para os acionistas aí que preçam a longo prazo, isso aí com certeza é muito bom. Até mesmo porque ela acertadamente está se vendo barata e o preço dela é barato, então por isso que ela está fazendo esse programa de recompra de ações. Geralmente as empresas fazem isso quando se acham baratas aí no mercado. A gente vê, historicamente, começa realmente a se desvincular Itaú e Itaúsa, porque realmente ela já não é tão Itaú assim e também os resultados das empresas estão se divergindo muito. Quando o Itaú sofreu em 2020, as demais empresas foram muito bem, principalmente no fim do trimestre. E aí a gente vê o PL histórico, em termos de PL histórico, ela está ok, mas por quê? Parece que está ok, talvez até um pouco acima aí da média, a gente vê aqui acima da média. Mas isso aí é porque o lucro caiu muito por causa do Itaú, por causa dos PDDs do Itaú. Então vamos ver pelo PVP, a gente vê que ela está aí barata, pelo PVP. Bom, Itaúsa divulgou aí os dividendos que ela vai pagar no dia 12 do 3, mas a Datacom foi no dia 10 do 12 de 2020. Então quem quer receber dividendos, esse dividendo aqui não dá mais para receber, já passou a Datacom, vai ser de quase R$0,09 por ação líquida de imposto de renda, totalizando aí no ano 5,5 de dividend yield, nada a cotação no dia 31 do 12. Hoje o yield seria até maior. Então, pensando aí mais para frente, eu vou fazer algumas métricas agora, dividendos para 2021, beleza? Vamos tentar traçar alguns dividendos possíveis que a empresa vai pagar e vamos também ver se ela está barata pelo valor interesse de Guarra. Começando aqui pelo valor interesse de Guarra, que a fórmula é 22,5 vezes LPA vezes VPA, raiz quadrada, essa fórmula vai refletir a composição do PLPVP. Eu já fiz um vídeo, vou deixar também na descrição do vídeo para você entender exatamente o porquê que Guarra chegou a essa fórmula aqui. Tem um motivo por detrás disso. Então esse valor aí deu R$10,87 de valor interesse de Guarra, dando uma margem de R$11,1 para você poder comprar, não é uma recomendação de compra, tá? Então esse seria o valor interesse de Guarra, o valor justo pela fórmula de Guarra, que não leva em conta o crescimento da empresa. Bom, para traçar dividendos, a grande dificuldade aqui para Itaúsa é que é uma empresa que está aí buscando investir, então ela tem diminuído aí o payout, eu acho que não vai manter os payouts altos. O payout histórico dela que a gente pegou aqui é R$76,7, mas eu não sei se ela vai conseguir manter esse dividendo nesse nível, tá? Mas o lucro a gente pode ser, eu acho que vai ser bem melhor do que foi em 2021. Mas vamos aqui explicar o valor teto, que é o quê? O valor teto, a fórmula é super simples, você pega o dividendo previsto e divide aí pelo dividendo que você espera da empresa. O padrão da fórmula é 0,06, ou seja, eu espero 6% de dividendo para Itaúsa, que a fórmula padrão é 6 mesmo. Eu poderia pôr 7, se eu estou aí em uma empresa que eu sei que não vai crescer nada, eu posso pôr 7, mas eu acho que a Itaúsa tem aí tendência de crescer, porque ela está investindo, adquirindo novas empresas, porque ela vai crescer pela recuperação do lucro da Itaú, então eu vou pôr aqui 6% para 2021, porque eu sei que mais para frente ela vai me oferecer mais que 6%. Então, dada essa introdução aí, vamos falar aqui dos dividendos previstos. Primeiro, para a gente ter uma noção, a gente está calculando mais ou menos certo, eu peguei a projeção da Nord Research, que é a análise de dividendos mais recente que eu achei, e eles estão aí falando que vai pagar R$ 0,86, eu peguei a cotação da época de janeiro e trouxe para agora, deu R$ 0,86, um dividendinho de 8,2, um preço teto de R$ 14,30, uma margem de segurança de R$ 46,2. Ou seja, se eu comprasse ela até R$ 14,30, eu ainda ganharia o dividendo de 6% pagando R$ 14,30. Então, uma bela de uma margem aí, com um dividendo bem bom aí para a Itaúsa, né? Mas, eu não seria tão otimista como a Nord Research, em lucros eu até acho, sim, que a Itaúsa vai aumentar o lucro, mas como eu já disse, a questão aqui é o payout, tá? Então, vamos fazer aqui algumas métricas, pegando o valor médio dela de dividendos dos últimos 5 anos, ela dá aí R$ 0,73 de dividendo, que dá um preço teto de R$ 12,24, uma margem de segurança de R$ 25,1, um dividendinho de R$ 17,5. Pegando a média de dividendos dos últimos anos, nós temos os payouts até acima da média do que eu acho que ela vai pagar agora, porém, o lucro dela já é maior, mesmo com a queda, o lucro dela ainda é maior do que foi há um tempo atrás, né? Então, essa é de dividendo de R$ 7,5 e margem de segurança de R$ 25,1. Aí, a gente pode pegar uma outra forma que é a qual? Pegar o lucro é mais simples. Pega o lucro aí, o lucro não, desculpa, o dividendo que ela pagou em 2020 e acrescenta 5%. 5% é um número totalmente aí realista, né? Muito pés no chão mesmo. A empresa vai aumentar o lucro muito mais que isso, mas como a gente acha que talvez diminua aí o payout, então vamos dar um 5% aí. Então, dado esses números aí que eu falei, ela vai dar R$ 11,83 de preço teto, com uma margem de segurança de R$ 20,9 e um dividendo de R$ 7,3, ou seja, o mesmo dividendo de 2020 mais 5%. A gente pode comprar até R$ 5,83 se a gente quiser 6% de dividendo. E aí, falando de uma outra fórmula, seria o lucro de 2019 menos... lucro não, o dividendo de 2019 menos 15%. Então, eu pego lá o que ele pagou em 2019 e tiro 15% de payout, de lucro, de tudo. Também é outra forma aí, relativamente, pés no chão de se fazer as coisas. Daria aí um preço teto de R$ 16,87, um número muito maior, eu estou falando de números 15% menores que 2019. Aí eu acho que, na verdade, o lucro é bem possível, mas eu ainda acho, sim, que o payout vai ser menor. Mas, enfim, deu aí R$ 16,87 de preço teto, com uma margem de segurança de R$ 72,5 para você ganhar se dividindo em 6%. Você tem até R$ 16,87 para comprar a empresa. E R$ 10,3 de dividendinho, um dividendo gigante. Isso se ela pagar o mesmo que 2019, menos 15%. E aí, fazendo a média dessas três métricas, nós teremos um dividend yield de R$ 8,4, uma margem de segurança de R$ 39,5, um preço teto de R$ 13,64. Bom, aqui na Itaúsa, dessa vez, eu resolvi utilizar a fórmula bem simples para se prever esse dividendo, porque senão ia complicar muito. Ela tem o payout que deve diminuir pelos investimentos que ela vem fazendo, ela tem o lucro Itaú que deve aumentar, ela tem outras empresas compondo esse portfólio, ela tem novas empresas que estão entrando, então, por isso que eu resolvi usar métricas mais simples, porque senão ia ficar muito confuso aqui o vídeo, beleza? E, se você gostou, você deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou do resultado da Itaúsa e do que ela pretende fazer pela frente. Um abraço, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!